Música Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas de metodologia da pesquisa e do trabalho científico aqui do canal Pamplona. E eu vou falar hoje sobre justificativa. Muitas vezes você tem lá um edital de um projeto para o mestrado, para o doutorado, para uma bolsa de iniciação científica, a justificativa do projeto. O que é a justificativa? Meus amigos, a justificativa é o aumento que você vende o seu peixe. Você vai ter que explicar por que você tem condições de enfrentar aquele tema. Ineditais que exigem impessoalidade, tenha cuidado na redação para você não ter a identificação, mas você vai ter que mostrar especificamente que você não somente sabe a matéria que você bota lá na justificativa teórica, mas também que você mostra que aquele tema vale a pena ser enfrentado. Você literalmente diz, olha, esse tema é importantíssimo, esse projeto tem que ser adotado, essa bolsa tem que ser concedida, por que, por causa disso, 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 é literalmente a justificativa para o interlocutor, por que vale a pena investir no seu projeto. Entendeu? Se entendeu, deixe seu like e nesse ponto também clica no sininho para que você ative as notificações para outros vídeos sobre o tema. A gente se encontra no próximo.